Muito tempo que eu estou aqui E nunca souberam onde me encontrar Eles nem acreditam mais em mim Sabem que eu nunca mais vou mudar Eu vi o mundo com a nova visão Com o açudeu do pardo Em nome do amor eu sujei minhas mãos Com o coração em colapso E mesmo que eles tentem saber Nunca saberão o que há comigo Pois no final eles sabem que eu sou Nada mais que um anjo corrompe Mas eles nunca entenderam a mim Ou a minha falta de fé Nunca buscaram no fim O porquê de eu continuar de pé Ou do porquê de eu continuar aqui O porquê de eu tentar sorrir Se tudo aqui me manda fugir Meu irmão sabe o porquê de eu estar aqui E nunca souberam onde me encontrar Eles nem acreditam mais em mim Sabem que eu nunca mais vou mudar Eu costumava dizer que a gente vive num mundo de loucura E a gente vive num mundo de loucura e o caminho No tempo eu estou aqui E eu sempre estive pensativo Sozinho e meu amigo não está aqui comigo Sei que sinto saudade do meu irmão Mas o que fere é minha determinação Não me esperava que entendesse os meus motivos As palavras em minhas mãos tocam em seu coração E onde estiver me envia um sinal Que ainda está vivo e existe em mim Eu juro que eu quis te odiar Mas você sempre esteve em meu coração Eu juro eu tentei te apagar Mas você sempre será minha escuridão Eu estou aqui E nunca souberam onde me encontrar Eles nem acreditam mais em mim Pois sabem que eu nunca mais vou mudar Mas o tempo que eu estou aqui E nunca souberam onde me encontrar Eles nem acreditam mais em mim Pois sabem que eu nunca mais vou mudar Mas o tempo que eu estou aqui E nunca souberam onde me encontrar Eles nem acreditam mais em mim Eles sabem que eu nunca mais vou mudar Eles nem acreditam mais em mim Eles sabem que eu não Eu já perdi o controle Eles nem acreditam mais em mim Eles nem acreditam mais em mim Eles nem acreditam mais em mim Eles já sabem que eu não vou mudar Eles nem acreditam mais em mim Eles nem acreditam mais em mim